na bola alta. De cabeça, Atlético, 1x0 no Vitória. O segundo do furacão foi de Vanderlei, contando com a ajuda do goleiro Robinson. Anote esse nome. Manguinha dava também suas engrossadas. No pênalti sofrido por Marquinhos, ele bateu mal e perdeu. Só que o grande lance estava por fim. Cruzamento de Luiz Fernando. Robinson defende, sai jogando e acerta Manguinha. É o primeiro gol de nunca que se conhece no futebol mundial. Veja de novo. Um gol para a história, fechando 3x0 para o rubro negro. E o matador ainda cumprimentou o goleiro, que foi o coadjuvante dessa jogada inacreditável.